Nem mesmo sabendo que tu me desprezas Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que estás me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar